Pô, saímos bem Não adianta forçar muito Agora eu saí aqui controlado Tomar cuidado com o carinho de trás Lembrando né galera, pneus de frio É, o iRace ele é bem complexo Né galera, então É, o carro está acionando É, o carro está acionando O cara já está atacando em EZ Ele deve ser TMSS E o cara é claro Ai passei direto Já saiu bem de ano Consegui vir pra cima Ai, que legal. Bora gravar uma passinha, é mais rápido. E agora, jovem? Tchau, tchau. Bora galera, bora galera. É né mano? Tchau, tchau. 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 Tchau.